Olá rapazes moças e uns e outros, o meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe E o assunto do vídeo de hoje é um herói ou vilão, com esse personagem que o filme nos quis trazer que é totalmente vilão Mas será que é tanto assim? Barba Negra Primeira observação, primeiro eu decidi qual era o quadro, depois eu coloquei 3 personagens numa enquete e assim vocês acabaram escolhendo Ou melhor dizendo, uma parte de vocês acabou escolhendo votando nessa enquete E isso não quer dizer que os outros não venham a ser personagens de um herói ou vilão futuramente, apenas que não forem escolhidos para esse E se você quer fazer parte da próxima votação não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação E além disso me siga nas minhas redes sociais, mas principalmente no meu Instagram, arroba keb.maicon Onde eu acabei notificando nos stories que eu havia feito essa enquete, e aí os inscritos que me seguem lá vieram votar Além disso eu gostaria de agradecer aos membros que fazem parte do canal E convidar você que talvez não seja um membro, a estar se tornando membro dessa classe E pra você que não lembra, o herói ou vilão é um quadro onde eu acabo trazendo um personagem E mostrando coisas dele de uma outra visão, mostrando que talvez aquilo que ele fez talvez não fosse tão culpado Caso ele seja considerado um vilão E tão inocente caso ele seja considerado um herói E esse é o assunto do vídeo de hoje, e para que esse vídeo não fique tão longo Considerando que eu voltei de explorar vários pontos da vida do Barba Negra apresentado em Piratas do Caribe E que sim, já tem vídeo aqui sobre a história dele, é só você dar uma olhada no card Para que esse vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e já vamos para o vídeo Primeiro tem a situação de onde veio o tal Barba Negra, o tal Eduard Teach Eduard Teach na verdade ele era um marinheiro pela coroa Assim de repente ele perde essa tal chance, ele perde esse tal cargo E assim como ele, muitos dos homens que eram marinheiros a nome da coroa acabaram sendo, puff, largados Isso faz com que eles tenham de adotar uma nova prática de vida para conseguir o pão de cada dia Saqueia aqui, pega lá, pega aqui, pega lá Mas uma coisa que deve ser chamada a atenção é que muitas das ações que ele acabou fazendo Acabaram não beneficiando só a ele, mas também a todo um conjunto, a toda uma comunidade que havia sido esquecida pelo governo Então nesse caso sim, ele estava lutando ao lado dos menos favorecidos E por essa razão ele foi perseguido, foi reconsiderado e depois foi perseguido novamente E pelo que a gente acaba sabendo, ele foi capturado Ele não foi só capturado, julgado e foi colocado lá e preso e tchau Pelo que se sabe, a sua cabeça foi retirada do corpo e depois ela ficou exposta para que todos vissem qual foi o fim do Grande Barba Negra Uma coisa que deve ser lembrada é que isso em questão não era apoiado só pelo governo Não, também era apoiado no caso por muitas igrejas E por essa razão Barba Negra acaba ficando com uma certa raiva da igreja E sim, isso vai acabar influenciando lá na frente em algumas decisões dele Porque aos olhos da igreja ele era malvado Mas tá bom, por algum motivo, uma certa magia acaba pegando Barba Negra e resgatando ele E mais uma vez eu lembro que sim, eu já falei mais ou menos disso no vídeo que eu falo sobre a história do Barba Negra de Piratas do Caribe Mas quando essa magia acaba abraçando ele, abraçando o seu antigo navio que havia ficado lá empenhado e tudo mais Barba Negra acaba remodelando a sua vida Por um certo tempo podemos até dizer que ele tentou levar uma vida mais tranquila Ele tentou se aproximar da igreja E digo isso porque sim, ele acabou se juntando a uma mulher Essa mulher ele acabou gerando uma filha E quando ele percebeu que a fama dele não seria boa perto daquela filha Ele acabou precisando colocar ela no lugar onde aos olhos de Deus ela ainda seria boa Não carregaria a fama desse malvado que lhe era dito Então assim como Barbossa fez para sua filha Quando a mãe da Angélica veio a falecer Ele acabou pegando a criança e levando até um convento espanhol Onde ela seria levada para o caminho de Deus Onde ela seria uma pessoa muito boa Ele percebeu que os olhos do povo viam os piratas como algo não bom E por isso ele quis afastar a filha dele Mas uma vez que ele não conseguiria estar limpando a sua vida A sua alma A visão que as pessoas tinham dele Ele seguiu a vida fazendo a única coisa que ele sabia fazer de bom No caso, ser marinheiro E pirata Barba Negra então segue a sua vida Conhecendo novas magias Conhecendo novas coisas Aprendendo cada vez mais com a vida De alguma forma ele tem para si agora a espada de Tretão Uma espada capaz de fazer diversas e diversas coisas Até mesmo utilizar a partir da magia que existia ali Para capturar navios Capturar pessoas Fazer o que ele bem entender E por mais que ele tenha capturado ao longo de vamos colocar mais de 30 anos Diversos navios A gente tem que parar também para pensar Que o que ele não poderia fazer com aquela mesma espada Imagina se realmente na cabeça dele ele fosse totalmente vilão E ele chegasse numa cidade totalmente cheia de navios Com um leve comando da espada Ele poderia fazer com que todos aqueles navios Se virassem contra a própria cidade Contra o próprio local Ou seja, ele poderia dominar o mundo inteiro O mundo náutico Todos os navios do mundo pertenceriam a ele Com pequenos gestos e pequenos pensamentos Ele poderia dominar todas as capitais Todas as ilhas Todos os povoados Com todos os navios que ele quisesse Mas a comiça de barba negra foi um pouco menor E assim ele meio que Só veio a estar aprisionando os navios que cruzaram a frente dele O que eu devo dizer aqui É um preço pequeno para a paz de todas as cidades Tá, mas e nesse meio tempo O que aconteceu com a filha dele? A filha dele cresceu Acabou conhecendo um certo homem Acabou saindo do tal convento E quando ela saiu do convento O que ela mais queria Era achar o seu pai Porque ela Ao contrário de várias e várias e várias E várias e várias e várias outras pessoas Conseguia perceber Que ainda existia provavelmente Alguém bom lá dentro Havia uma alma que não tinha sido Totalmente corrompida Como todo mundo achava E as ações do pai dela Eram mais do que justificadas Pelo que havia acontecido com ele Durante toda a sua vida Uma vez que Barba Negra reconhece a sua filha Ele a coloca na melhor posição possível Sim, por mais que ele escolhesse a dedo Cada uma das pessoas que iriam fazer parte da sua tripulação Ele precisaria ter uma tripulação dentro da tripulação Para preparar ele contra a tripulação Nesse caso ele acabou aprendendo todas aquelas magias E utilizando uma delas em específico A magia do voodoo Fazendo com que pessoas que viessem se revoltar contra ele Ele transformava em seres que iriam mais do que protegerem E por sorte um dos zumbis que serviam a ele Ou um dos zumbis que ele acabou fazendo Conseguia ver coisas antes que elas acontecessem E com o passar dos meses Acabou acontecendo que Barba Negra Assim como eu falei Ele acabou avistando o navio Que... Hum... Talvez ele quisesse Mais um navio como os outros? Não O Pérola Negra E logo após esse evento Do Barba Negra fazer isso Do navio vir parar dentro da garrafa O tal zumbi que podia prever o futuro Chegou para Barba Negra e falou que O futuro dele estava meio que assinado agora Porque ele estava prestes a estar perdendo A estar morrendo Para um homem de uma perna só Barba Negra não sabia como aquilo seria possível Já que ele tinha todo aquele exército Mas já que aquele marinheiro nunca errava Ele decidiu tentar... Escapar E assim ele decidiu ir atrás da tal fonte da juventude Que por sorte a sua filha já tinha o caminho Amedrontado ele fugiu para vários lugares O tempo todo se escondendo Nunca aparecendo no convés E assim a própria tripulação acabou modificando Algumas pessoas fugiram Algumas pessoas entraram novamente De forma que as únicas pessoas que sabiam exatamente Que Barba Negra estava naquele navio Eram os zumbis E a própria Angélica Então aquele era o navio do Barba Negra Sem o Barba Negra Ou seja Barba Negra não era mais tão perseguido assim Com isso eles vão atrás da pessoa Que haviam histórias de que ele havia encontrado A tal fonte da juventude e tudo mais No caso Jack Sparrow E perceba que até mesmo nesse momento Quando era uma busca para uma pessoa específica Barba Negra fica enclausurado Barba Negra então fica no seu navio Torcendo para que a sua filha consiga fazer a missão E voltar ao navio viva E por sorte Sim Ela aparece Eles aparecem no navio E vão embora o mais rápido possível Antes que até mesmo a coroa que expulsou o Eduard Teach A coroa que acabou com a vida de Eduard Teach Viesse até ele E mais uma vez Acabasse com o seu futuro Acabasse com a sua vida As noites vão se passando E um motim acontece E quando o Barba Negra percebe Que aquele motim Está prestes a fazer mal Para a sua filha Aí sim Aí ele se vê obrigado A estar saindo E estar colocando as ordens naquele local E colocando um certo terror Mas um terror necessário E antes que você fale Não, eu não esqueci do que ele fez Para aquele homem no mar Mas lembre Tudo que ele havia feito Até aquele determinado momento Era para estar protegendo A ele Sua filha E a sua missão A primeira pessoa Que foi a responsável Por estar fazendo tudo aquilo Deveria Por meio de regras Estar sendo castigada Para que todo o resto Da tripulação Percebesse O que poderia vir a acontecer Mais uma vez eu falo Assim como os navios É um pequeno preço Para que não acabasse com todo mundo E quando o Philip Traz à tona aquela ideia De que ele É um covarde Que a tripulação Vê ele Como o covarde que ele é Ele acaba trazendo Para o jovem clérigo Aquilo que a igreja Tanto pregou sobre ele Mostrando mais uma vez Que ele apenas era um reflexo Daquilo que havia sido Colocado para ele ser Mas o ponto Que eu venho Novamente falar É que Uma vez que Barba Negra Se reencontra Com sua filha Lá no passado O tempo que ele quer Passar agora É com ela O tempo que ele quer Ganhar de mais vida Talvez seja Com ela Ao lado dela Ao lado da coisa Mais preciosa Que ele já havia feito Em toda a sua vida A parte boa Que restou da alma De Barba Negra A parte que ele Quer que sobreviva E o porquê que eu digo isso Você vai perceber Mais perto do final Uma coisa que você não percebeu É que os zumbis Eles não agem Por conta própria Os zumbis na verdade Agem pelo comando De Barba Negra E por que isso é tão importante? Porque existe uma cena Que mostra A Barba Negra Tentando contra sua filha Onde ele fala Para o intendente Trazer pistolas Retirar balas De todas Menos de não sei quantas E depois não dizer Para ele qual é Só que Se tudo o que acontece Com os zumbis É fruto É trazido Os que estão próximos Pelo menos São controlados Minimamente Pelas ideias De Barba Negra Isso quer dizer Que Barba Negra Sabe exatamente As ações Que cada um deles fazem Ele pressente aquilo Logo Sim Ele sabia Onde estavam As balas E onde não Estavam as balas Tá mas foi o Jack Que escolheu a arma Que ele iria apontar Para a Angélica Sim Mas até mesmo Na magia Existe algumas questões De sugestionamento Sugestões Que você pode estar Organizando as coisas De um jeito Que a pessoa Venha escolher Aquilo que você Já queria Então sim Eu digo que Não só as balas Estavam nas armas Que o Barba Negra Já sabia Como até a organização Delas foi feita De uma forma Que o Jack Acabasse encontrando Ou pegando A arma Que o Barba Negra Queria Aos ossos olhos Parece que não Mas Barba Negra Tem vários e vários Anos de estudo Então Controlar ali Saber Manipular uma pessoa É fácil Tanto que Depois que o Jack Acaba conseguindo os cálices O próprio Barba Negra Acaba falando Que a Angélica Nunca correu perigo Ah mas isso é impossível Ele controla o navio Com uma espada E faz com que navios Sejam colocados Dentro de garrafas O que é impossível Eles acabam chegando Na fonte A batalha acontece O tal homem De uma perna só Acaba aparecendo Para o tal Barba Negra Os espanhóis aparecem Representando a igreja Mais uma vez E mais uma vez A igreja Acaba com a vida Do Barba Negra E assim Barba Negra Se vê Mais uma vez Naquela mesma situação Que aconteceu Na sua primeira morte A igreja E a sua filha E a sua filha Logo Jack nunca faria Com que Barba Negra Sobrevivesse Mas sim Faria de tudo Para que Angélica Sobrevivesse Barba Negra Sabe então Que o que o Jack Fizer As ações Que o Jack Fizer Sempre serão Para ajudar A filha Do Barba Negra E quando ele se vê Numa situação Onde ele possui Uma cicatriz Gigantesca E machucado Com veneno E além disso A sua filha Está prestes a morrer Por causa do veneno No corte Ele percebe Que o Jack Vem Para tentar Salvar A filha Do Barba Negra E além disso Sabendo que a sua filha Amava totalmente A ele Ele decide Que a parte Que deveria viver Não é ele Ele já teve Uma vida longa Uma vida próspera Tá Talvez não tão próspera Mas uma longa vida Enquanto a sua filha Teria o seu fim Agora Não Por essa razão Eu acredito Que Barba Negra Sim Escolheu Propositalmente O cálice Que daria a vida Porque na verdade Ele sabia Que o Jack Nunca faria aquilo Ele sabia Que a sua filha Não iria beber O cálice Que a possuía A lágrima Para ganhar Todos os anos De vida Ele sabia Que a sua filha Não escolheria Ficar viva Ao invés dele E por essa razão Ele resolveu Se doar Por ela Barba Negretão Toma de propósito O cálice Que havia apenas água Sabendo que nele Havia apenas água Conhecendo a cabeça Do Jack Conhecendo a cabeça De todas as pessoas Envolvidas nesse local Assim Quando a sua filha Bebe O cálice Que realmente Havia lágrima E o Jack Traz tudo aquilo O que Barba Negra Faz não é ficar Realmente com raiva Do Jack É apenas Tentar Continuar com O semblante De pessoa Péssima De pessoa Malvada Para que a próxima Para que a próxima visão Que Jack Tivesse Ou que a sua filha Tivesse Fosse que Sim Que Barba Negra Viveu E morreu Como um homem Extremamente rancoroso Um homem Malvado Um homem Péssimo Mas Na verdade Sim Barba Negra Se sacrificou Pela sua filha E Visualizando Toda a sua linha temporal Todas as ações Que ele precisou tomar Para Primeiro Estar cuidando De si E depois Para estar Cuidando Das pessoas Próximas Que ele realmente Amava Eu não posso dizer Que Barba Negra É um herói Mas uma coisa eu digo Ele não é um vilão E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de se inscrever No canal Curtir esse vídeo Compartilhar Para os seus amigos Que gostam de Piratas do Caribe Observação Eu sei que Nossa Barba Negra É apresentada Lembre A ideia desse quadro É tentar distorcer um pouco É tentar trazer Uma nova visão É tentar dar uma de Advogado Vamos dizer Por mais que você saiba Algumas coisas A gente tem que estar Distorcendo algumas coisinhas ali E acaba apresentando De um outro ponto de vista E tudo mais Então cai nessa brincadeira Aceita essa brincadeira E dá uma conferida Nos outros vídeos Que já saíram Com o Jack vilão Com o David Jones Não tão vilão Com o Will vilão E esse tem umas pessoas Que não estão gostando Mas vai lá assistir E até o próximo dia Onde eu trairei um vídeo Falando sobre Piratas do Caribe Opa Me sigam nas minhas redes sociais Mas principalmente No meu Instagram Arroba Cap.maicon E ajude o canal A dar uma crescida Ajude a divulgar Eu fiquei um pouco sumido Sim Mas se der tudo certo Vamos voltar com tudo Com os vídeos Com os shorts Com tudo mais Agora sim E até o próximo dia Onde eu trarei um vídeo Falando sobre Piratas do Caribe Agradecendo aos membros Agradecendo aos membros Agradecendo a todo mundo Fazendo aquele conteúdo Que eu tanto amo Fazer aqui para o Youtube E de certa forma Estar aumentando Esse universo Aumentando todas essas histórias Que muitas pessoas Não tem contato E por isso Tento trazer por meio Aqui do canal Não tire os olhos do horizonte Até o próximo vídeo E tchau Deixe o like Nesse vídeo Ajuda na divulgação Ative o sininho E compartilhe a irmão Deixe a sua opinião Não esqueça Desenvolver Se você não for inscrito Baby Jones vai legal Você E aí